Ela também dançou muito, viu? Não, eu sou todinha. É, hoje eu não pai, aí, ó. Eu cravo atrás da filha, tá fecha. Mentira, ela vem com as amigas. Nossa! Que legal, que legal. Vamos ir para o sucesso de uma terra? Gente, música nova. Sucesso, arrasta pé para a galera que gostou de dançar. Foi dançado agora, mês de junho, especialmente para você. Bora? Vamos! Foi São Pedro, aquele mais bonito com o meu jubel. A minha jura leva bem, eu te prometo ser fiel. Até o dia, hoje a noite é nossa, e o meu jubel. Não foi a vida, hoje o valeu, só tem o que acontecer. Olha, o que o maluco vai dizer, o meu jubel. O que o maluco vai dizer, o meu jubel. É pra tirar o meu jubel. A CIDADE NO BRASIL 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 E se eu não soube, eu não soube, eu não sei que você sabe.